Estamos aí lendo o livro de Frederic Viajandão, LALUX, Reinventando as Organizações. Botei até um óculos escuro aqui para a gente começar a discutir esse livro. Galera, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer para vocês é que o LALUX me parece muito mais consistente do que o que a gente está chamando aqui de escola americana de pensamento digital, que a gente vem lendo, transformação digital, organizações exponenciais, a terceira onda, etc. O LALUX é um dedutivista. O que ele quer? Por que ele é um dedutivista? Porque ele vai para o passado, ele vai procurar explicações mais consistentes, ele vai tentar fazer algumas revisões sobre como a gente pensa, ele começa a fazer uma brincadeira de que precisa-se fazer mudanças nos conceitos, nas mentalidades, para poder enxergar o novo. Ele é um cara que coloca questões muito interessantes sobre os desafios que as organizações atuais têm, as organizações hierárquicas têm, de trazer para as pessoas o seu propósito, a sua felicidade, que as pessoas estão infelizes dentro das organizações. Mas ele percebe aí essa latência, essa demanda das mudanças. Então, se a gente comparar a pegada do LALUX com a pegada dos livros que eu tenho estudado até agora, todos eles na linha dos americanos, o LALUX me parece um livro muito mais interessante, me parece um livro muito mais, digamos assim, que vai exigir muito mais uma análise, um pouco mais sofisticada, porque nos outros a gente joga, pegou ali e tal. E o LALUX é um pouco mais, ele tem uma pegada bem interessante, eu acho que a gente pode aproveitar bastante ele para os dedutivistas. Só que ele é um dedutivista diferente da escola canadense de comunicação. E é bom que a gente, então, a partir daí, a gente começa a ver que existem... Primeiro, a gente viu que existe diferença entre os indutivistas e os dedutivistas. Temos aqui os indutivistas. E agora a gente vai ver a diferença entre o dedutivismo do nosso amigo Frederic Viajandão LALUX e, por exemplo, um Pierre Lévy, um Mark Lohan ou um em Paulo Sérgio. Nosso amigo LALUX acredita em mudanças de consciência ao longo da história. Aí você vai falar que existem essas mudanças de consciência ao longo da história? Existem. A gente poderia criar uma teoria sobre as mudanças de consciência da história? Na minha opinião, não vai conseguir. Depois eu vou falar sobre isso. O LALUX, eu vou chamar de um dedutivista espiritualista ou um dedutivista esotérico ou um dedutivista que vazeia a maneira de pensar a história através das mudanças de consciência. Então, ele é um dedutivista que eu vou chamar de esotérico. Por quê? Ele vai dizer que, em determinado momento, do nada... Inclusive, ele tem essa expressão que ele vai usar em uma determinada página. Ele vai dizer assim... Do nada, muda-se a consciência da sociedade. Então, do nada, muda-se a consciência. Então, se é do nada, se a coisa é uma coisa espontânea em que a gente não tem capacidade de entender quando isso vai acontecer, é do nada, você pode ter uma mudança de consciência. Agora, como do nada, a gente teve uma mudança de consciência no passado. Então, ele é esotérico porque ele acredita nessas mudanças do nada. E, a partir daí, não quer dizer que... Isso é importante. Não quer dizer que a consciência que ele está apontando, o sintoma, não tenha acontecido. Como também dizer que a gente está entrando hoje em uma nova consciência, não é verdadeiro. Não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é o seguinte. Um transformador digital, e, no caso, um transformador digital dedutivo, ele tem que fazer um trabalho de inteligência competitiva para poder apontar quais são os fatores, por que no passado e no presente nós tivemos essa tal mudança de consciência. Porque, se é do nada, isso não é uma teoria. Do nada, as pessoas ficaram doentes. Do nada, houve uma guerra. Do nada, houve uma crise econômica. Então, você vê que isso vai para uma coisa esotérica. Do nada... Se você não tem um motivo, se você não procura uma causa para você sair do nada, você cai para uma coisa meio esotérica. Você vai cair para uma... Você sai um pouco da ciência, apesar dele falar da ciência, você sai um pouco da ciência e vai para uma área mais que o pessoal chama de metafísica. Uma área... Tem gente que acha que é metafísica. Vamos chamar aí de uma área esotérica, que eu acho que é o melhor nome. Vai para uma área esotérica. De repente, do nada, a gente entra na... Aí entra uma coisa meio do zodíaco. Entra um pouco na área... É assim... Agora entrou a era de aquário, agora chegou o ano do boi, o ano do rato, e a partir daí, no ano do boi ou no ano do rato, ou na era de aquário, as coisas vão acontecer e as pessoas vão fazer o mapa astral. Então, na verdade, a gente começa a construir aí uma análise sobre o mundo digital a partir de uma visão meio astrológica, meio de horóscopo. E eu acho que isso é um problema. Aí você vai perguntar, qual é o problema? Se o cara está apresentando uma consciência, que a gente está entrando em uma consciência e ele se aproxima da realidade, qual é o problema da gente embarcar no livro do Frederic Viajandão Laloques? Qual é o problema? O problema é o seguinte. O problema é que quando você vai fazer um diagnóstico desse tipo, você vai ter que fazer um tratamento. E eu já estou vendo aí. Leitura compartilhada é... Eu vou lendo e vou discutindo conforme eu estou chegando no livro. Então, a gente vai evoluindo nesse debate. Você que quiser acompanhar esse debate, você tem que ter uma playlist que vai ser completa. Pode ser que tenha determinadas coisas que eu estou dizendo agora que eu vou me contradizer mais adiante e eu vou dizer isso. Então, é as impressões que eu vou tendo a partir da leitura. E é assim que eu aprendo, é assim que é bacana, porque a gente vai construindo um pensamento sobre um livro juntos e aquilo vai dando uma substância, uma base, para você fazer uma coisa mais interessante. Então, o que vai acontecer? No momento que eu digo que é uma mudança de consciência que vem do nada, vem do nada, eu vou precisar fazer um tratamento para fazer, porque aí a pessoa vai dizer se eu quero reinventar minha organização, se eu quero recriar uma organização, e aí ele vai dar um nome aqui para a organização mais adiante, do novo modelo de organização que a gente tem que criar, dessa nova consciência, como é que eu faço essa brincadeira? É o que eu vou fazer? Aí, se eu trabalho a consciência, eu já vou entrar, então, em processos de meditação, em processos de vamos todo mundo para um spa, criar essa nova consciência, a gente vai se encontrar, fazer grupos para a gente fazer debates, para chegar nessa nova consciência, e aí a discussão vai ser assim, qual é a metodologia que você vai implantar para chegar nessa nova consciência. E aí você vai começar a fazer uma série de técnicas, etc., para que as pessoas cheguem nessa nova consciência, e, de repente, uma organização tradicional diga, eu quero fazer isso, então vai contratar os workshops, vai contratar todo mundo, vai gastar uma grana para as pessoas entrarem na reinvenção do Laloux. Então vamos aqui fazer um workshop baseado no livro do Laloux, e tal. Aí vai ficar todo mundo ali, e aí volta todo mundo para a estrutura de poder estruturada, e a coisa não funciona. Por quê? Quando a gente está falando de hierarquia, quando a gente está falando de mudança de consciência, existem alterações tecnológicas, que é o pessoal da escola canadense, que eu abraço, são os dedutivistas canadenses, que vão trabalhar com. Nós estamos vivendo uma mudança de mídia, quando mudam as mídias, nós descentralizamos, e ele fala um pouco sobre isso aqui também, a gente descentraliza o poder, e na descentralização do poder, existe um novo ciclo de mudança de consciência, de mentalidade. E aí, já colocando aqui o meu pitaco brasileiro, quando a gente aumenta a população, a gente precisa fazer essas mudanças para poder chegar num ambiente mais descentralizado, e num ambiente mais descentralizado, aparece a nova consciência. Então, qual é a metodologia dos dois polos do dedutivismo? Se a gente vai na linha do Lalux, a gente vai fazer trabalho de consciência. Se a gente vai na linha canadense demográfica, a gente vai ter que fazer um trabalho de implantação desse novo ambiente de curadoria, em que as pessoas vão ter um espaço diferenciado, e a partir daí, essa nova consciência surge como consequência de eu ter implantado a curadoria, e não como causa. E aí vem a confusão. O que é a causa? O que é a consequência? Então, para mim, a nova consciência é consequência da chegada da nova mídia. E o Lalux está colocando que a consciência é a causa das mudanças que a gente está passando. Elas vêm do nada. E isso aí é um problema do nosso amigo aí. Vou terminar esse vídeo aqui de óculos escuros em homenagem ao meu grande amigo Frederico Viajandão da Luz. Obrigado. 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 Obrigado.